Que legal os cavalos marinhos Esse daqui é grandão Diretamente do Mainley Ocean World Olha que bacana essa estrela aqui Olha lá a moreia Agora... Agora... Crocodilinho Não se preocupe, eu vou fazer um vídeo Sobre os patos Diversos peixes... Diferentes aqui Olha isso. Linguado. Olha. 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ah, deixa eu tirar. Se inscrever. E aí 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 Por favor E aí E aí E aí E aí